Atenção você que é de Divinópolis, redução no atendimento nos postos de saúde da cidade. A prioridade são os grupos de risco, segundo a Prefeitura, a medida está sendo tomada devido a lotação nas unidades de saúde e também o risco de transmissão do coronavírus e a gente preparou uma reportagem para você sobre isso, vamos ver. É a terceira vez que a Pâmela vai à unidade básica de saúde do bairro São José, em Divinópolis, e diz que volta para casa sem conseguir consulta. Está muito difícil, eu estou passando muito mal, da última vez eu tive que estar aí na UPA para me conseguir atendimento, porque eu não consegui aqui no posto, então é muito ruim, né? Elisabeth também foi buscar atendimento para a neta de 13 anos e ficou sabendo que só os grupos de risco terão prioridade. É uma coisa muito perigosa, né? Uma menina, uma jovem de 13 anos, com caroço no peito, tem que esperar, talvez esperar para encaixar. Esta unidade recebe cerca de 140 pacientes por dia, mas o número deve sofrer redução, já que a Prefeitura publicou uma portaria que limita os atendimentos. A Prefeitura de Divinópolis decidiu restringir os atendimentos nas unidades básicas de saúde por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, está crescendo o número de pessoas com suspeita da doença em busca de atendimento. Por isso, as unidades estão ficando mais cheias. A Prefeitura, então, decidiu focar nos grupos prioritários e nos atendimentos inadiáveis com a agenda marcada. O grupo que vai chegar aqui, se a gente está chamando de demanda livre, são as pessoas com sintomas gripais, porque ela precisa ser atendida naquele momento. A vacina não pode deixar de tomar a vacina, porque ela vai prevenir contra várias doenças e algumas questões urgentes ou que são inadiáveis, que precisam ser atendidos naquele dia ou naquela hora. Os outros pacientes de risco vão ter prioridade no atendimento com hora marcada. A gestante, ela já tem a sua consulta garantida de acordo com o protocolo. A criança menor de um ano também, ela já tem isso garantido. A puérpera, que é aquela que acabou de ter o seu neném, ela tem isso também garantido. Os pacientes crônicos, hipertensos, diabéticos, cardiopatas, renais crônicos, os idosos com comorbidade, todas essas pessoas terão o seu agendamento programado. De acordo com a Semusa, a sobrecarga de trabalho nas unidades está levando ao adoecimento dos funcionários. Muitos já estão afastados das atividades com atestado médico. Esta medida de redução no atendimento é temporária, mas ainda não há data para todas as atividades voltarem ao normal. As unidades de saúde da família têm o agente comunitário de saúde que pode fazer isso em visitas, não entrando dentro da casa, mas do lado de fora para saber como que essa pessoa está, ou também por telefone. Então, mas atenção, principalmente você que é do grupo de risco, e algumas doenças, grupos que a gente sabe que tem muitos grupos de pertenços, pessoas que têm diabetes, doenças crônicas, respiratórias, pacientes renais, grávidas, os idosos têm também, recém-nascidos, todos esses grupos são prioritários. E muitas pessoas, inclusive, eu via informações agora dessa semana no Brasil, porque no começo da pandemia, principalmente esses grupos prioritários, deixou de procurar o atendimento de saúde. E isso fez com que essas pessoas ficassem mais doentes. E hoje nós estamos vendo nos hospitais, em todo o Brasil, um número maior de pessoas internadas com gravidade, principalmente hipertensos, quem tem diabetes, porque deixou de fazer o tratamento. Não pode, de jeito nenhum. Agora que vocês têm que se cuidar mesmo, não deixe de ir, de procurar, porque vocês terão um atendimento prioritário. Agora, se há aquela pessoa que, de repente, precisa de uma consulta, uma situação que dá para aguardar, vamos segurar um pouquinho, vamos ter um pouquinho mais de calma, porque ainda não é o momento para a gente lotar uma unidade de saúde. Por mais que a gente entenda o quanto é necessário cuidar da saúde, mas tem algumas situações que a gente pode, pelo menos, esperar um pouquinho. Mas a vacina está chegando, daqui a pouco, se Deus quiser, boa parte da população já estará vacinada, principalmente os grupos de risco, que terão prioridade nessa vacinação, para que nós possamos depois voltar à nossa vida, pelo menos, ou parte dela, voltar ao normal. Porque a coisa ainda continua perigosa.